O que é o CENER? Ano 2000. Tudo começou com o sonho de colocar os CENERs em movimento. Dar vida a quem já nos deu tanto. Mexer com articulações, músculos, com o coração e com o espírito. Dar autoestima, confiança, postura, enfim, bem-estar e qualidade de vida, prevenindo o aparecimento de doenças. É um programa de atividade física regular gratuito, destinado a todos os munícipes com mais de 60 anos. O programa mobiliza mais de 1.300 pessoas. Todas as semanas, aulas de ginástica, karaté, bócia, dança, caminhada e até hidroginástica. Aulas espalhadas por todas as freguesias, onde contamos com os nossos parceiros que nos cedem os espaços. O movimento permanente e a alegria contagiante são vividos ainda em iniciativas como a festa de Natal, coração ativo, caminhada solidária, torneios, desportivos e saraus. Desenvolvemos ainda rastreios e ações de sensibilização. Quem chega, gosta e vai ficando a fazer-nos companhia, muitos anos. É por isto que o Clube do Movimento está no nosso coração. Gosto do Clube do Movimento pelo convívio, pela amizade que há entre as pessoas, pelas atividades que são ótimas. Tem-me feito muito bem e adoro cá estar. Já cá estou há 15 anos e é para continuar, se assim puder. E a verdade é que eu, desde que frequento o Clube do Movimento, sinto muito mais flexibilidade, muito mais dinamização, mais energia. E eu penso que é isto que é importante na nossa idade, porque aparentando ter um bocadinho menos, já se sinto aí. Agradeço muito todas estas oportunidades que nos dão de nós podermos ter agilidade, ginástica, movimento. Eu todos os dias tenho uma atividade, quer na ginástica, quer karaté, na dança. Agradeço muito, estou muito reconhecida e Deus permita que isto continue. E eu com esta idade ainda me sinto realmente útil e boa para poder ter agilidade, para poder governar, enfim, todos os dias da minha vida. E pronto, estou grata a tudo quanto tem feito por nós. Muito obrigada. Eu já consigo apertar os sapatos quando o Dantes não conseguia, eu já consigo falar com algumas pessoas, retraia-me um bocadinho, pois é bom, durmo melhor, já estou um bocadinho mais magra, portanto isso era uma perspectiva que me fazia vir para a ginástica, é bom, ando um bocadinho a pé, convivo, espetacular, não posso dizer mais, tenho que agradecer à Câmara, tenho que agradecer aos monitores, aos professores, a toda a gente que me deu esta possibilidade de alargar um bocadinho a minha maneira de estar e de sentir e até de trabalhar, porque eu aqui até me consigo sentir útil, coisa que não me estava a acertar. Eu sou uma pessoa que me reformei muito cedo e era muito difícil para mim estar em casa e desde que vim para o Clube do Movimento estou excelente, estou bem de saúde, perdi muito peso, mas sinto-me muito saudável, gosto imenso de andar e espero que continue por muitos anos. Sinto-me bem, não só fisicamente, mas como socialmente com o resto do grupo e portanto estou a continuar, estou a querer continuar nisto, a não ser que o meu coração me traiçam, como aconteceu há cinco meses, mas se Deus quiser tudo há de ir ao normal e vou continuar a ser um sénior do Clube do Movimento. e o que for real gjorde, e o segundo eu morri, eu morrio Obrigado.